Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 28 de maio e começa agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Hoje é sexta-feira com um resumo sobre os principais debates acontecidos realizados aqui na Assembleia Legislativa, também principais projetos aprovados durante esta semana que se passou e que encerra hoje. Eu sou Daniela Leigas, jornalista da Rádio AL e aqui ao meu lado está Giciele Dalpiaz, hoje comigo jornalista da TVAL. Muito bom dia, Gi. Bom dia, Dani. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também no nosso canal do YouTube. Então, começamos o programa de hoje falando sobre reunião da Comissão de Direitos Humanos que aconteceu ontem, no finalzinho da manhã. Os deputados da comissão, eles se reuniram e eles aprovaram alguns projetos de lei. Um desses projetos é o PL 4 de 2019, né Gi, do deputado Jair Mioto. Do que se trata esse projeto de lei? É um projeto de lei que prevê, que visa promover a inclusão das pessoas com autismo. Então, essa proposta, ela determina a inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista, que é aquela fitinha, né, um lacinho em formato de quebra-cabeça. Inserir essa fita em todas as placas indicativas de atendimento prioritário. Então, a proposta com o objetivo de promover essa inclusão, já que eles também se encaixam, né, no grupo de pessoas com deficiência. Há esse projeto, apresentado pelo deputado Jair Mioto, do PSC. Foi apensado um outro da deputada Adi de Luca e que propõe também que seja divulgado e inserido esse símbolo nas vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência. Então, a proposta foi aprovada. O relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos, deputado doutor Vicente ficar o preso, reforçou a importância, já que elas visam promover essa inclusão, facilitar a acessibilidade e também evitar situações de constrangimento ou de preconceito, né, tendo em vista que às vezes muitas pessoas desconhecem que uma pessoa sofre do transtorno do espectro autista. Então, promover também a divulgação de informações e a inclusão desse grupo. Lembrando que essa proposta, ela foi aprovada com uma emenda substitutiva global, apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, que prevê multa para os estabelecimentos que descumprirem essa norma, né. Então, há essa responsabilização também, a gente tem aqui os valores. É, acho que pode estar sujeito a advertência até uma multa de 3 mil reais pelo que foi incluído nessa emenda, né, conforme a gravidade do caso, né, dependendo conforme a gravidade do caso, o estabelecimento pode ter que pagar uma multa de até 3 mil reais, se não incluir aquele símbolozinho na plaquinha, né. Não sei se você já viu esse símbolo em algum lugar. É uma fitinha, que nem aquelas fitinhas que a gente conhece, por exemplo, do combate à AIDS, né. De símbolos de... É uma fitinha, só que dentro, é como se fosse um quebra-cabeça. Peças de quebra-cabeça. Peças de quebra-cabeça. Esse símbolo, se você não conhece, ele é alusivo, então, à questão do transtorno do espectro autista. Então, por essa lei, que agora retorna pra CCJ, porque teve uma emenda, então, ainda não é lei, exatamente. Exatamente, é um projeto. É, os estabelecimentos vão ter que, então, incluir aquele símbolozinho, né. É uma coisa simples de se fazer, é só incluir aquele símbolo ali, né. Simples e promove a inclusão, né. E outra questão interessante de abordar é que os valores das multas, né, cobrados desses estabelecimentos que cumprirem a norma, eles serão revertidos pro Fundo Estadual de Assistência Social. É importante, também, né, já saber a aplicabilidade desses recursos, da arrecadação dessas multas. Exatamente, a Assembleia Legislativa sendo mais inclusiva, também, aí, nos projetos que apresenta e aprova, né. Exatamente. Relembrando que, como teve emenda na Comissão de Direitos Humanos, essa proposta, ela volta agora pra Comissão de Constituição e Justiça, que daí vai analisar, basicamente, a emenda, né. Se a emenda for aprovada, daí vai a plenário e segue toda a tramitação aqui dentro da Assembleia Legislativa. Outro projeto de lei aprovado na Comissão de Direitos Humanos, ontem, diz respeito à inclusão de mais um dia estadual, aqui em Santa Catarina, né, Gi, é um dia de comemoração. Exatamente, dia estadual de combate à intolerância ideológica, com data, né, pra ser celebrado no dia 6 de outubro. 6 de outubro, aí, então, também vai a plenário agora, então, ainda também não é lei, mas, se a for aprovada, teremos, no dia 6 de outubro, comemoração aqui em Santa Catarina, do dia, comemoração é mais uma recordação, uma conscientização, pra lembrar com relação, é, conscientização, né, combate à intolerância ideológica, né. E, também, um último assunto debatido ontem na Comissão de Direitos Humanos foi a realização de uma audiência pública pra tratar sobre a apresentação e a divulgação do programa de defesa, orientação e apoio aos moradores de rua. Os deputados aprovaram, então, a realização dessa audiência pública, ainda não tem data e horário marcado, mas, quando tivermos, nós divulgaremos nos nossos canais de comunicação, então, fique ligado aí pra saber o dia e a hora que será este debate. Outra comissão que se reuniu, também, essa semana, na Assembleia Legislativa foi a Comissão de Agricultura. Essa comissão, a reunião dessa semana, teve a presença de secretários, né, Gi? Foram três secretários. O secretário de Agricultura, Altair Silva, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Buligon, e o secretário executivo de Meio Ambiente, Leonardo Porto. Por que que eles vieram a essa comissão, Gi? Então, eles vieram, foram dois momentos, né, no mesmo dia. Em primeiro momento, foi quando esses secretários participaram de uma reunião, onde foi feita a apresentação dos projetos do executivo. E, antes desses projetos, tem um com foco no controle, no combate à estiagem, né, pra amenizar os impactos da estiagem nos municípios, na população catarinense. Então, a questão da estiagem também foi debatida dentro da Comissão de Agricultura, por proposta da deputada Luciane Carminati. Então, os deputados conversaram com os secretários para esclarecer alguns pontos e algumas questões que eles consideram estratégicas, né? Entre elas, a relação, né, de quais serão os critérios utilizados para a distribuição desses investimentos, dos recursos que o governo deve disponibilizar para controle da estiagem, né? A deputada pediu para que eles apresentem, né, quais são os critérios, quais as pessoas que serão beneficiadas para que isso seja efetivamente, que chegue efetivamente à população que precise estar sofrendo com a estiagem, né? A falta de chuva, né? A falta de chuva é muito importante. Santa Catarina sofre com esse problema já há muitos anos, né? É um debate muito antigo. Em Santa Catarina, lembrando que o Estado, ele é um Estado que a agricultura é muito forte, né? A parte da agricultura, o agronegócio. Então, a questão da chuva, abastecimento de água, realmente é uma questão que precisa de um debate aí, né, Gi? Exatamente. E durante essa reunião, os deputados também conheceram todas as ações do governo, os projetos, tudo que tem de investimentos programados nesse sentido, né? Para amenizar os impactos da estiagem. O presidente da Comissão de Agricultura, ele deu uma sugestão da criação de uma diretoria dentro da Secretaria de Agricultura para tratar especificamente da conservação do solo e também do armazenamento de água, da captação da água. Seria uma questão, uma diretoria que ia ter um trabalho mais preventivo, de maior planejamento, né? Para evitar essas situações dramáticas, né? Essas situações de emergência por conta da falta de chuvas. E a gente separou um trechinho da fala do presidente, deputado José Milton Schaeffer. Vamos dar uma conferida. Só tem uma saída. É preparar as propriedades, elas se prepararem para a estiagem. Assim como acontece já em alguns países, como a Austrália, em que as propriedades são todas preparadas para um período de estiagem e tem uma produtividade igual a nossa, eu creio que a Secretaria da Agricultura precisa ter instrumentos de políticas de planejamento permanente nesse sentido. Então, ouvimos aí uma fala do deputado José Milton Schaeffer, ele é o presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa, falando sobre a proposta dele para tentar combater, então, os efeitos da estiagem aqui em Santa Catarina, né? Tentar propor ações de enfrentamento, de combate, para evitar que esse tipo de situação continue acontecendo no Estado. Nós agora vamos para o nosso giro das redes sociais, ver quais são os destaques que estão bombando aí nas nossas redes sociais durante essa semana. Hoje temos o Lucas Diniz, ele vai falar, então, um pouquinho sobre quais são esses principais assuntos. Bom dia, Lucas. Fala daí. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje vai para o deputado Felipe Estevam. Felipe Estevam fez uma publicação nas redes sociais dele de um vídeo, de uma fala que ele teve em plenário, trazendo uma filosofia. Qual o nosso legado? Qual o legado que a gente deixa para Santa Catarina? Qual o legado que a gente deixa como parlamentar, como cidadão? E ele também comenta outras coisas, mas eu não vou dar spoiler. Eu quero que você acesse as redes sociais dele e cheque o vídeo. Arroba deputado Felipe Estevam. Tudo junto. Já o nosso destaque vai para projetos do Jair Mioto, Ana Campagnolo e Gessé Lopes, que proíbem nas escolas a linguagem neutra. Então, proibem de material didático, comunicados e da grade curricular. Então, esses projetos, a gente perguntou qual a sua opinião e eles geraram bastante polêmica. Se você ainda não foi lá, se você não deixou seu comentário, vai lá e deixe seu comentário que a gente quer saber. Arroba Assembleia SC. É isso, pessoal. Por hoje é só. Bom final de semana. Muito obrigada, Lucas. Então, só lembrando das nossas redes sociais. Lá é um local onde você pode encontrar muitas informações, tudo sobre o que acontece aqui no Parlamento Catarinense. Então, acesse lá. E interagir. E interaja também, né? Dê a sua opinião. É muito importante a gente também saber o que você pensa a respeito de projetos aprovados, propostas, né? E para os deputados também, né? Os deputados também querem saber, porque é para o nosso bem, né? E tudo que a gente aqui debate afeta diretamente na nossa vida. Então, a sua opinião também é muito importante. Olhe lá, interaja, dê a sua opinião. Nossas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook. Instagram também. Arroba Assembleia SC. Entre lá, não deixe de participar. Bom, já falamos no programa de hoje sobre diversos assuntos. Falamos sobre inclusão social, falamos sobre a questão da estiagem. E agora vamos falar também sobre educação. Porque ontem, na sessão plenária de ontem à tarde, um dos destaques de debates na tribuna, né? Um dos assuntos trazidos à tribuna foi o assunto que o deputado Silvio Drevick, do PP, ele trouxe com relação à educação, né, Gi? Ele questionou, ele sugeriu a volta de uma disciplina que já não tem nos bancos das escolas há muitos anos, né, Gi? Isso mesmo, o deputado utilizou a tribuna na sessão de ontem para demonstrar sua preocupação com relação à falta de conhecimento da sociedade sobre a política. O deputado destacou que, principalmente, as novas gerações têm algumas dificuldades, principalmente na diferenciação da atuação de cada cargo político, de cada agente político, o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um prefeito. Então, ele falou que detecta isso nas visitas que ele faz, no roteiro que ele faz, e por isso, ele sugeriu o retorno de uma disciplina relacionada a isso, ao conhecimento sobre política, para que seja implantada nas escolas. A gente separou um trechinho desse pronunciamento dele, deputado Silvio Drevick, em tribuna na sessão plenária de ontem pela manhã. Vamos dar uma conferida. É uma bandeira que eu quero, que estou trazendo aqui para a Assembleia Legislativa, mas vou me propor, através da Comissão da Educação, apelar, solicitar e pedir, juntamente com os colegas deputados desta Casa, para que o Ministério da Educação, para que o Conselho Federal de Educação, coloquem novamente essa disciplina nos bancos escolares. Bom, você ouviu a fala, então, do deputado Silvio Drevick, o pronunciamento dele na sessão de ontem, sugerindo que retornem, né, retornem à disciplina de Organização Social e Política Brasileira, mais conhecida como OSPB, na grade curricular das escolas aqui de Santa Catarina, né. Outro assunto, também, que foi destaque aqui na Assembleia nesta semana, na verdade, foi uma lei sancionada, um projeto de lei que os deputados estaduais aprovaram, é um projeto de lei de origem parlamentar, foi apresentada pelo deputado Milton Ovos, do PSD, é um projeto de lei para beneficiar a questão do enfrentamento da Covid-19 aqui em Santa Catarina, né, Gê? Extremamente estratégico, importante, necessário nesse momento de pandemia, momento em que se fala já de terceira onda, né, Então, é uma proposta que vem a facilitar, principalmente, a questão do tratamento de pacientes que ficam em estado grave e que precisam do oxigênio hospitalar. Então, essa proposta, ela isenta o ICMS na compra e no transporte do oxigênio hospitalar pelos hospitais de Santa Catarina, né, com o objetivo de fazer com que eles economizem recursos, facilitar a aquisição desse equipamento, né, do oxigênio, tão necessário para os pacientes aí que evoluem para quadros mais graves do novo coronavírus. O deputado Milton Ovos disse que não faz sentido, né, cobrar esse imposto de algo que realmente está sendo tão demandado, né, nos hospitais. A gente tem visto muitas crises de falta de oxigênio hospitalar aí pelo Brasil, né, não só aqui em Santa Catarina, mas pelo Brasil, então é uma forma de garantir que haja, né, de que os hospitais tenham condições de comprar mais para ter em estoque para que as pessoas tenham oxigênio garantido. Então, foi sancionado pelo governador, essa semana, já está valendo como lei. Mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa pensando no bem-estar dos catarinenses, né, Gi? E nesse momento de auxílio aí, nesse período de pandemia, né, um período tão desafiador para todos nós catarinenses, para a população mundial. Com certeza. E vamos falar agora, então, sobre a Escola do Legislativo, que está com um programa novo, né, Gi? É um programa de debate com as deputadas estaduais, é isso? Exatamente. É um programa que estreou ontem, né, uma live com as deputadas, no projeto Papo de Ideias. A gente até separou algumas imagens da live de ontem. Quem estreou esse novo projeto foi a deputada Ada de Luca, e ela compartilhou com os participantes da live sobre a sua trajetória política, os desafios. Então, é um projeto novo da Escola do Legislativo, Papo de Ideias, e todas as deputadas da bancada feminina vão participar semanalmente, compartilhando informações, interagindo não só com o público feminino, né, mas para quem tiver interesse em participar, em conhecer um pouco mais sobre a atuação das deputadas, podem participar dessa live promovida pela Escola do Legislativo. Então, ontem foi a estreia com a deputada Ada de Luca, e a próxima live está marcada já para o dia 10 de junho, com a deputada Dirce Heiderscheid. Então, estão todos convidados a participar, é só acessar o Facebook da Escola, né, facebook.com barra Escola da Alesc, e para o participante que quiser ganhar certificado dessa palestra, desse evento, ele também pode se inscrever no link Papo de Ideias, no caso desse de ontem, né, papo, underline, ideias, underline, Ada, para poder também ganhar o certificado de participação. Ou no próprio site da escola, né, também é possível... Exatamente, ali tem todas as informações de como acessar, né. E se você perdeu essa live de ontem, não fique preocupado, porque está lá disponível no Facebook. Então, lá você pode recuperar essa live que teve ontem, com a deputada Ada de Luca, lembrando que a próxima é semana que vem, quinta-feira, com a deputada Dirce Heiderscheid, aí um programa da Escola do Legislativo, né, Papo de Ideias. Bem interessante, não deixe também de acompanhar, então, as opiniões das nossas deputadas estaduais. Falando também em deputados estaduais, a TV está com um programinha, um programete, né, que inclui na sua programação, chamado de Minuto, onde fala com os deputados estaduais, pedindo a opinião deles sobre qual que é o papel do parlamento, né, o que os deputados entendem como o papel do parlamento. Então, estamos conversando com todos os 40 deputados, a cada semana sai um deputado novo, é isso, Gi? Exatamente, semanalmente os deputados participam, dando a sua opinião, falando o que pensam sobre o que é o parlamento, qual o papel do parlamento. E nessa semana, quem participou foi o deputado Ismael dos Santos, e nós vamos conferir a opinião dele, então, em um minuto, sobre o papel do parlamento. Eu costumo dizer que há um tripé de ação do parlamentar, legislar, fiscalizar e intermediar. É claro que a função maior é produzir leis, por isso nós nos repulsamos em procurar respostas do ponto de vista da legislação. Mas também fiscalizar o centavo de cada cidadão que investe os seus impostos, os seus tributos, como é que está a saúde do erário, onde está sendo investido esse dinheiro. Terceiro, intermediar. Eu busco percorrer uma média de 10 mil quilômetros por mês em Santa Catarina, ouvindo prefeitos, ouvindo vereadores, ouvindo representantes da sociedade, ouvindo a população, para que possam, de fato, trazer quais são as demandas e, através de uma ferramenta fantástica que temos aqui, a emenda impositiva, buscar levar esses recursos até o cidadão. Na saúde, na infraestrutura, na educação, que são as três áreas que o deputado pode efetivamente legislar e fazer com que o recurso chegue até a população catarinense. Aí você viu, então, o Fala Deputado... Desculpa, o programa Minuto dessa semana, que estreou essa semana com o deputado Ismael dos Santos. Agora sim, Fala Deputado. Agora sim é Fala Deputado, está certo, Gil. Outro programa que estreia essa semana... Outros programas que estreiam essa semana na programação da TVA é o novo Fala Deputado com dois deputados. São programas diferentes, né? Terá Fala Deputado com o deputado Sérgio Mota e também com o deputado Volney Weber. Nesse programa é feita uma conversa, né? Uma interação com os deputados aqui da casa para tratar sobre principais assuntos defendidos por eles, sobre as opiniões também dos parlamentares sobre diversos assuntos. É uma fala bem descontraída, né? Então, estreia essa semana, então, com esses dois deputados, deputado Sérgio Mota e deputado Volney Weber. Nós separamos um trechinho também para você já acompanhar, já ficar com água na boca, então, sobre a estreia desses programas e também não querer perder. Veja, então, um pouquinho sobre isso. Vamos conversar, deputado? Vamos conversar, Gutiérrez. É um prazer estar aqui contigo e falar para toda a sociedade catarinense. Vamos lá! O deputado pleiteou em Brasília a instalação da Casa da Mulher Brasileira aqui em Santa Catarina e já obteve resultados, né? Tubarão será a primeira a ter uma unidade aqui no Estado? Com certeza. Nós visitamos a ministra Damares, falamos com a secretária da mulher, que é a Cristiane de Brito, e fomos buscar a primeira unidade da Casa da Mulher Brasileira, que dá auxílio às mulheres vítimas de violência. Enfim, nessa casa, nessa unidade, tem todo o aparato para poder tratar as mulheres vítimas de toda a violência, discriminação. E nessa Casa da Mulher Brasileira tem auxílio psicológico, enfim, auxílio jurídico. E como você bem falou, Gutiérrez, nós fomos à Brasília e trouxemos a primeira Casa da Mulher Brasileira, que será em Tubarão. Existe também aí uma proposta sua de criar uma comissão para tratar da desestatização dos portos em Santa Catarina. Para quem está em casa, o que essa comissão, que já está em andamento, já está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, digamos assim, né? O que ela vai poder fazer? De que forma ela vai poder atuar para acompanhar todo esse processo relacionado aos portos de Santa Catarina, que são ferramentas importantes na economia do Estado e também do país, né, deputado? Temos que buscar um ponto de equilíbrio, o governo do Estado, a sociedade, os operadores, né, que é a iniciativa privada, que faz as negociações para que esse porto movimente todas as mercadorias e, com isso, gerar uma economia local muito forte. E hoje temos uma economia muito forte nesses pontos. Então, nós não podemos deixar com que essa estabilidade que tem hoje seja jogada ao chão. Está aí, então, um pedacinho dos programas que estreiam essa semana. Fala deputado com o deputado Sérgio Mota e com o deputado Volney Weber. Olha que interessante. Então, acompanhe pela TV da Assembleia Legislativa. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Continue acompanhando as nossas notícias pela TV, pelas redes sociais e também pelo nosso site, agencial.alesc.sc.gov.br. Lá você encontra todas as informações também de todos os nossos veículos de comunicação, TV, agência, rádio, também as redes sociais e também a nossa sala de imprensa, né? Agradecemos a sua companhia e esperamos você na próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.